A partir deste sábado, dia 14 de maio, vários postos de drive-thru e UBSs estarão disponíveis em todas as zonas de Teresina para vacinação contra gripe, sarampo e covid. A dona de casa, Deusimar, escolheu o drive-thru do terminal do Buenos Aires para tomar a quarta dose da vacina. É bom para evitar a doença, né? Aí já está vindo a doença aí de novo. Aí é só esperar a quinta dose agora, com fé em Deus. Por falta de tempo e por estar constantemente gripado, Thiago está tomando a primeira dose contra o covid. Foi questão de falta de tempo mesmo e por conta dessa questão da chuva, a gente andou meio gripado, eu fiquei com medo de estar gripado e tomar a vacina também, né? Isso é muito importante. É questão de ficar imunizado mesmo, ficar protegido, né? Os postos de vacinação vão funcionar de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. O objetivo da FMS é vacinar 95% da população contra a gripe e sarampo e atualizar o cartão de vacinação contra o covid-19, seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde. A população em geral que ainda não recebeu a vacina contra a covid ou que está em dúvida se pertence a algum grupo prioritário da campanha da influenza, que se dirige às nossas unidades básicas de saúde. Nós temos unidades básicas de saúde funcionando nos finais de semana, além dos pontos de drive. Então, é importante que todos compareçam e se atualizem em relação à vacinação. É necessário que a gente melhore a nossa cobertura vacinal, tanto com as doses da campanha, como também em relação às doses da rotina. Então, para que a gente possa estar imunizado contra esses vírus que estão circulando atualmente, da covid, da influenza e também contra as doenças que foram erradicadas e que atualmente há casos suspeitos aparecendo e a gente não quer que essas doenças retornem. De acordo com a coordenadora de vacinação, Emanuele Dias, as crianças que forem se vacinar contra sarampo e covid, os responsáveis devem procurar as UBSs que estão disponíveis. Contra o sarampo, a vacina que nós estamos disponibilizando contra o sarampo, por se tratar de crianças, né, a vacina está sendo disponibilizada nas unidades básicas de saúde. Então, nós temos salas de vacina nas unidades básicas de saúde, abertas de segunda a sexta-feira e algumas unidades também funcionando no final de semana, sábado e domingo. Então, a vacina do sarampo e também da influenza está disponível nas unidades básicas de saúde. Já a vacina contra a covid, essa vacina, ela vem sendo disponibilizada nos pontos de drive-thru. Então, de segunda a sexta-feira, nós vamos estar com sete pontos de drives ofertando a vacina contra a covid, tanto para a primeira dose, para aquelas pessoas que ainda não foram imunizadas contra a covid, segunda dose, para aquelas pessoas que precisam completar o seu esquema inicial e também a dose de reforço. A dose de reforço, ela está liberada, o primeiro reforço para a população de 18 anos e mais e o segundo reforço, que é a quarta dose, atualmente estamos vacinando a população com 40 anos e mais. A partir de segunda-feira, a gente vai estar vacinando as pessoas com 30 anos e mais e na quinta-feira seguinte, já abrange toda a população de 18 anos e mais.